E aí galera, beleza? E aí galera, é a seguinte, estou aqui com mais um vídeo de galera, hoje aqui com um vídeo de Naruto Dark Online E galera, é a seguinte, mano, depois de um tempinho aqui sem trazer Naruto Dark Online, eu resolvi trazer aqui E mano, sinceramente, eu tinha até gravado um episódio pra vocês, só que mano, dei uns probleminha aí, eu não consegui trazer pra vocês de episódio Eu tô fazendo agora na correria, eu tô gravando aqui uma hora pra eu tentar postar as três, então eu vou fazer isso aqui correndo, mas tomara que dê tudo certo, beleza? Beleza? Mano, seguinte, no vídeo que eu tentei gravar, eu derrotei a Kyuubi, consegui fazer o bagulho lá do Shukaku Eu derrotei o Madara E2 e agora eu tô aqui na Jinchuriki 3, mano E mano, eu tenho que falar aqui com o Madara, no caso eu já falei com ele, e eu tenho que pegar a espada da Moclesa, uma coisa assim Então mano, eu vou lá pegar no meu plot, véi, aqui ó Inclusive galera, eu tô pensando em uma coisa com o meu plot, que a galera gostava muito do que eu fazia antigamente Que era, é, a galera gostava muito Que eu, ah, que era essa espada aqui, ó Que eu fazia negócio de, ah, esqueci o nome agora Que eu fazia plaquinha de inscritos, a galera gostava muito, muito mesmo Então, se vocês quiserem, eu posso voltar a fazer isso, só vai precisar do apoio de vocês, beleza? Então mano, vamos ver aqui, ó, agora eu tenho a Kaguya aqui, que troca, é, Shiningan Deixa eu ver o que a Mare aqui tem pra trocar Tem o Tagger, tem o Indra, o Toneri E mano, falando do Toneri galera, o Toneri ele tem o modo Tensei Gun Que mano, o Felipe e o Meiso me deram a missão O Felipe me deu a missão de pegar o modo Tensei Gun E o Meiso me deu a missão de pegar um modo novo pra impressionar, né? Ambos falaram isso pra eu entrar pro time do Inê Então mano, eu preciso da ajuda de vocês Vocês querem que eu entre pro time do Inê? Mano, porque se vocês querem que eu faça isso, eu vou ter que aprender o modo Tensei Gun No caso, eu consigo aprender ele facinho Porque, mano, eu já sou bastante fortezinho, eu tenho bastante modos Então vai ser bem fácil, ó, eu tenho que pegar agora É, Bidão Absorvida, Chakra Corrompido e Mangekyou Sharingan Nossa, isso é bem difícil de pegar isso Deixa eu ver aqui Ahn, tá, aqui é bem tranquilinho E eu preciso desse Teleporter aqui Tá, mas aí eu vejo depois Deixa eu voltar aqui pro meu plot Mano, aí é o seguinte, eu vou pedir a ajuda de vocês pra decidir isso Se eu fico no time do Inê Ou se eu fico que nem eu tô fazendo agora Andando por aí sozinho Sem um time específico Aí eu preciso de muita ajuda de vocês pra decidir isso, beleza? E bom, mano, já vou até vendo que eu vou precisar aqui Eu vou separando Mangekyou, Chakra Corrompido e Bidão Absorvida Bom, energia natural Chakra do Bidão Incompleto Bidão Comprimida Mano, acho que eu não tenho nada do que preciso Eu não vou ter nada mesmo Nada, nada, nada Nossa Eu não tenho nada, galera, nada Então eu vou fazer o seguinte, então Eu vou agora, galera Ativar aqui meus modos Inclusive Eu já consegui aqui aprender o modo Tensei Gun Enquanto eu treinava Porque, mano, a galera tava pedindo bastante Tipo, o meu amigo mesmo tava falando pra eu fazer isso Então, velho, eu aprendi aqui o modo Tensei Gun E vamos ver Eu fico bem estilosão no modo Tensei Gun Mano, eu fico meio tendo de status Então, ó, vamos fazer o seguinte também Já com o modo Tensei Gun Eu quero ativar o S Madara Eu quero ativar o S Itachi E eu quero ativar o S Sasuke, mano Não deixei se tem mais algum Tem aqui o V1, mas acho que não é muito legal E acho que eu só vou ativar esse daqui Por quê? Porque eu só preciso de força, mano Eu não sou muito forte na forma base, entendeu? Mas, tipo É, o meu normalzinho Calma, deixa eu acabar com isso aqui Com o Suzano, só pra sair Ó, assim parece que eu sou bem mais forte do que eu Parece que eu tô bem mais fraco, na verdade Porque sumiu meu negócio do Tensei Gun, mas beleza Ah, onde é que sumiu meu negócio do Tensei Gun mesmo? Eu vou usar todos os modos, vai Vamos usar o modo Naruto Velho, tem vários modos aqui que eu posso usar E que eu quero usar, então Eu vou usar todos aqui só pra ver a minha força máxima, entendeu? Porque eu preciso ficar muito forte Mesmo aqui Pra cumprir meus objetivos, né, mano? Que a galera tá perguntando Ah, se eu sou forte e tal E eu vou mostrar, mano Vou mostrar pra galera que sim, eu sou forte Tipo, ah Eu realmente Eu não sou forte Eu sou muito forte na forma base, não Eu não sou muito bom Mas, mano Se eu ativar todos os meus modos Meu amigo, acho que ninguém segura Eu acho que ninguém me segura, mano Deixa eu ver se o Seninha ativa Seninha ativa também Mano, vamos ver Eu tô com 6 mil de status, mano Agora, Bar Warp Cube Vamos ver aqui, ó Bar Warp Kurama Acho que é isso Vamos ver É a Kurama Vamos ver, ó Aqui, ó Eu vou agora ficar derrotando ela Porque, se não me engano, é ela que dropa o Chakra de Mijuinho completo Pelo menos eu espero que seja ela Senão eu tô meio que fazendo besteira aqui Eu não tô tendo pra que lutar contra ela Mas vamos ver Eu vou derrotar ela uma vez Se não for, eu vou começar a lutar contra o Madara E2 Porque ele pelo menos dropa a Sharingan e o Mangekyou E vai ser mais útil pra mim derrotar ele, eu acho Porque tem mais de NIC que eu preciso dele, né Vamos ver aqui Vamos derrotar a Kurama e... Derrotei... Kurama Bunny Nossa, eu nem acredito Aqui, ó Chakra de Mijuinho incompleta É isso mesmo Vamos ver Nossa, Kurama Bunny é muito raro de dropar, galera Você não tem noção É, Chakra Corrompido Não era isso que eu preciso Tá, então vamos... Warp Madara E2 Não, não é isso Barra Warp Madara... Não, Warp Jintu 2B Pronto Agora vamos derrotar o Madara aqui, ó Mano Caraca, velho Eu não botei fé que eu dropei a Kurama Bunny Pra quem, sabe Pra quem me acompanha desde antigamente Desde outros canais e tal Mano A Kurama Bunny Nossa, eu sofri muito, muito pra pegar ela E eu consegui de primeira agora Meu Deus, velho Meu Deus, mano Tá, vamos vir aqui agora Derrotar esse Madarazinho aqui Porque eu boto fé que eu consigo derrotar ele bem de boinha até Eu só preciso Que... Mano, eu só não tô entendendo o negócio Por que que eu não consigo ver a vida dele? Eu queria entender isso E ele não dropou nada? Ele não dropou nada, mano Caraca, que vacilo, mano Mano, deixa eu fazer o seguinte então Olha, eu preciso Do Mangekyou Sharingan, né Mangekyou Sharingan Tá Então Hum... Calma, eu preciso pensar agora Tinha um, velho Que era aqui, ó Era do Sasuke Só que eu não lembro onde ele fica agora Deixa eu derrotar o Madara aqui agora Ih, calma Mano, eu esqueci agora Tinha um Sasuke Suzano Só que eu não lembro o jeito onde ele fica, velho Então eu não vou nem arriscar procurar ele Porque eu vou perder tempo Vai ficar aqui derrotando o Madara mesmo? Porque eu acho que vale mais a pena E, velho Eu sinceramente queria entender Por que que eu não consigo ver a vida do Madara Que tá me enchendo um pouquinho a paciência No poder ver a vida do Madara, hein, mano Realmente tá meio triste Isso aqui Mano, vamos lá Ih, derrotei Olha o Sharingan, Chakra Corrompida É ele mesmo Nossa, tá ferrado agora o Madara Tá ferrado Nossa, eu vou derrotar muito ele agora Olha Milho dá uma absorvida Vou conseguir dar Kurama Mano, então é isso Agora que eu vou ter que ficar fazendo, né, velho Vou ter que ficar agora derrotando o Madara Várias de várias vezes E... Deixa eu ver aqui, ó Tem o Chakra Corrompida Olha o Sharingan Mano Deixa eu ver aqui Eu tô com 59 milho de TP Deixa eu aumentar isso aqui Eu vou aumentar também o meu Taijutsu Pra ficar mais forte no Tapa Vou aumentar meu Potential Lock Meu Chakra Control Mano, eu vou aumentar tudo Meu aqui, ó E eu sei que eu tô podendo fazer isso aqui Só por causa que Eu tô com todos os modos ativados Mas... Não tem problema não E eu vou até fazer o seguinte Eu vou até pegar aqui, ó O... Oito portões Já vou upar no máximo também Porque, mano Aqui funciona assim E não deu pra upar no máximo Ah, faltou TP Tá, mas beleza Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou botar aqui em 100% na minha força E agora eu quero ver O Madara aguentar, mano Ó, vamos ver aqui, ó Vamos ver os oito portões Vamos ver Tá bom Acho que... Não tô conseguindo usar os oito portões direito não Mas vamos ver o Madara agora Mano Eu acho que agora ele vai bem mais rápido do que antes Porque... Eu tô com o Taijutsu no máximo, né, mano Eu tô dando muito mais dano, eu acho Vamos ver aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu consegui tudo que eu precisava já dos modos E pronto, ó Dropou mais de um olho Sharingan E, mano, isso aí que vai ser muito bom Pra mim, beleza? Porque agora eu vou conseguir Esse negócio mais rápido E, velho Eu tô dando, ó Eu tô dando 23 mil Com a mão normal Aí Vamos dizer que eu tô dando 44 mil E aí, 44 mil Mais menos pra uns 10 mil que o mês Isso me deu Dá mais ou menos Uns 54 mil de dano Por tapa, mano Eu tô muito forte Mas, galera Seguinte Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que todos vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei Se inscrever no canal Caso não tenham inscrito Que agora, mano A gente tá na Gentile Que eu tenho várias missões pra fazer Inclusive Agora eu vou focar pra derrotar o meu rival Que é o Bruno Que, mano Vocês me confundem bastante com ele Então, eu vou mostrar pra vocês A diferença básica entre eu e ele Que eu sou bem melhor É óbvio Então, comenta aí embaixo O que vocês acharam do vídeo Me comenta aí dicas Que eu vou fazer aqui Nos próximos episódios Ah, e comenta aí Se vocês querem Que eu faça vídeos Realizando Sonhos de inscritos Tipo Dando algum item Ou fazer alguma coisa Tendendo prints, tá? Então, comenta aí É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis mesmo Então, até o próximo vídeo E fui!